Vem cá, André, fala pra mim, Corrida Solidária, 5 quilômetros, me diz aí nossos convidados que estão por aqui. Vamos conversar sobre a corrida, né? Então vamos apresentar todo mundo, vamos lá? Vamos lá. Bora pra cá, pessoal, vamos sentar aqui com a gente, aqui. Vamos apresentando aqui. SOS, SOS, Rio Grande do Sul, SOS Rio Grande do Sul, campanha. Faça parte desta corrente, campanha SOS Rio Grande do Sul, do Oiapoque ao Chuí, Corrida Solidária. Agora, 5 quilômetros do percurso, você vai correr e ajudar nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, Rua Jovino de Noá, 3671, eu vou saber. Agora vamos apresentar aqui, um por um, que está aqui comigo, né? Então tem aqui. É, eu tenho, peraí, Major de Elson, anota aqui. Major de Elson também? Não. Tá. Então eu tenho mais a Railana Pantoja, que é aluna, soldado aspirante, soldada da organização Railana. Cadê a Railana? Senta lá, Railana, senta lá. Senta aí, senta aí, senta aí, senta todo mundo aí. Senta aí, senta à vontade, vocês estão em casa. Senta aí. Então vamos lá. Gabriel, aqui eu tenho, deixa eu ver a tua... Capitão Silva Lima. Capitão Silva, tudo bem? Tudo bem, capitão? Tudo bom. Tudo bom? Tudo bem com o senhor aí? Então me conte, me conte tudo a respeito dessa competição. Bom, primeiramente a gente agradece aqui a receptividade do seu programa, né? A gente sabe que sempre está de portas abertas para receber a instituição. E a gente vem mais uma vez aqui fazer um convite especial a toda a população macapaense, né? Dessa corrida solidária que nós vamos fazer em prol dos irmãos do Rio Grande do Sul. Essa corrida, ela foi idealizada pelos alunos do curso de formação de soldados. Sim. É o curso que está ocorrendo agora lá no Centro de Formação e Aperfeiçoamento da Polícia Militar. São 532 alunos, né? Que diuturnamente estão passando por treinamentos, que em breve já estarão aí nas ruas servindo a população. Recebendo o título oficial de soldados. E agora nesse momento eles estão convidando a população para que juntos a gente faça essa corrida, que é no próximo sábado, né? É uma corrida com o intuito de arrecadar mantimentos como enlatados, alimentos não perecíveis ou qualquer outro tipo de utensílio que possa servir para os nossos irmãos que estão passando por dificuldades lá no Rio Grande do Sul, né? Devido às enchentes, né? Então, essa é uma ação solidária, né? A inscrição para a corrida de 5 quilômetros é essa. Um enlatado, um alimento não perecível, um cobertor, um kit de higiene, enfim, qualquer coisa. Água mineral, fardo de água mineral, né? Exatamente. Então, aí... Então, a partir de amanhã, você pode levar a partir de amanhã... Lá no quartel. Isso, a partir de amanhã, lá no quartel do Jovino, já vamos estar recebendo e o corredor vai trocar esse mantimento que ele doar por uma pulseira. Essa pulseira é numerada, já é inscrição para a corrida e com essa pulseira tem um número que ele vai concorrer a diversos prêmios, né? Que a gente fez, diversas parcerias. E a corrida vai ser quando? A corrida vai ser no próximo sábado, dia 18 de maio. Próximo sábado, larga, às 6 da manhã. Então, 5 horas tem que estar lá. 5 horas, 5 e meia já tem, já está lá se aquecendo, vão ter banda, várias atrações, a banda de música da instituição, a banda também, dos alunos, que tem uma banda lá, vai tocar, vai se apresentar lá no evento. Então, assim, vai ser um evento solidário, uma festa solidária. E a gente convida toda a população, todos os corredores, os amantes da corrida para participar junto com a Polícia Militar. Que maravilha! Ô, Raíl, como é que está você? Tudo bem? Tudo bom, meu amigo. Então, me diga, você está numa felicidade tremenda, porque está no curso, né? Está terminando já, não está? Terminando já. Está terminando. E aí, já está na rua, né? Já está fazendo ações na rua. Ações na rua. E veio aí a corrida, né? Isso. Aí vem a corrida. Aí vem a iniciativa dessa corrida. Está todo mundo engajado na corrida? Sim, nós somos 10 pelotões no curso de formação de soldado 2023. E os 10 pelotões foram engajados em prol dessa causa, que é para ajudar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. A gente pensou, inicialmente, de que forma poderíamos ajudar. E a gente sabe que a Polícia Militar da Mapá é muito bem vista, graças a Deus, aqui no Estado. E a gente percebeu também que as pessoas gostam de praticar atividade física, correr e, principalmente, fazer isso com a Polícia Militar. Então, a gente pensou, vamos fazer um corridão solidário. Vamos convidar a sociedade amapaense para participar com a gente. E vamos fazer em troca para essa corrida. A pessoa traz qualquer mantimento, até roupa, item de higiene, se ela quiser. Mas, preferencialmente, alimentos enlatados, porque é muito mais fácil para o consumo lá, devido às condições que eles estão com dificuldade de acesso a água, gás, energia. Então, o alimento enlatado, ele tem essa facilidade. E aí a gente troca por uma pulseira. E essa pulseira vai dar direito ao corredor a participar dos nossos sorteios de vários brilhos que nós conseguimos com os parceiros institucionais. Olha, e a Railana, ela é jornalista também, nossa colega, né? Colega jornalista. Agora atuando pela Polícia Militar. Atuando na Polícia Militar. 15 e 37. Isso aí. Railana, é uma alegria receber você, né? Ah, imagina, a honra toda minha. Uma maravilha. Nossa colega de produção. Fico agradecida pelo espaço. A vantagem, Capitão Silva, é que vai ter lá a porta-voz, né? Altamente, altamente capacitada, né? Ela que está por trás de toda a divulgação. Olha, que maravilha. Eu acho que ele dá essa corrida, hein? Que maravilha. O Armstrong está mandando um abraço para você. Querido. Está te ouvindo, está te ouvindo agora. Saudade, viu? Para quem não conhece a Railana, pode saber um pouco, como amiga, eu sou amigo pessoal dela, e podemos dizer assim, nós conhecemos um pouco a trajetória da Railana. Então, é uma grande felicidade hoje ver... Vencedora, né, menina? Essa grande conquista para ela. Guerreira, né? Eu fico extremamente feliz. Esse rapaz me acompanhou nos primeiros passos no rádio. No rádio, né? É, Railana. E você, Capitão Silva, você vê como a Polícia Militar, não é 527... Olha lá, deixa eu ver teu nome aqui. Juliana. Hein, Juliana? Juliana. E o... Gabriel. Gabriel. Eliana e Gabriel, eles estão como aspirante a soldado e vai receber o diploma oficial numa solenidade que vai acontecer dia da polícia, né, Capitão? Dia... Dia da... Em julho. Em julho, não é? Vão estar terminando... 5 de julho. 5, dia 5. Sendo congratulados aí como soldados formados da Polícia Militar. Altamente capacitado, hein, Capitão? Altamente capacitado e treinado. Capitão, essa rapaziada que está chegando agora, a gente vê que é uma rapaziada não desmerecendo ninguém, mas a gente, assim, a Railana foi muito feliz quando ela disse a respeito da questão da Polícia Militar e a sociedade e a comunidade, como tem essa visão, né, com a Polícia Militar, uma visão de bem, enfim, porque a gente vê pessoas que se formam em outras, escolhem, tem uma profissão e de repente escolhem fazer parte da Polícia Militar. Exatamente. Na verdade, a gente fala, assim, que a Polícia Militar é constituída pela sociedade, né, a gente retira essas pessoas, esses candidatos de dentro da sociedade e dá um treinamento técnico para eles serem policiais militares, né. Então, a instituição, ela é, faz parte da sociedade, né, faz parte da sociedade mapaense e nós temos uma heterogeneidade de profissões, várias histórias, né, então, não sei se você sabe, mas essa agora está sendo a maior turma, né, da história da instituição. A maior turma de formação de soldados, né, foi a maior convocação que teve, então eles já começaram no marco da instituição, entrando para a história da instituição como a maior turma e a cada dia que passa eles vêm mostrando que além de ser a maior turma, são a melhor turma que já existiu na instituição, né, que claro que não desmerecendo as que passaram anteriormente, mas a nossa meta, a nossa tendência é sempre cada vez mais melhorar, né, a qualidade. Sem dúvida, e a sociedade é que ganha, né. A nossa 527 que é a... Juliana. Juliana. Ei, Juliana, e você, antes de escolher ir para a polícia militar, qual a sua profissão? O que é que você... Eu sou estudante de jornalismo, mas eu trabalho... Também, olha aí, rapaz, vou te contar, né. Os números são parecidos, eu acho que a carreira era parecida também. Verdade, então tu continua firme lá, tem que terminar o curso, né. Sim, sim, com certeza. Tem que terminar, tem que terminar. Sim, estamos juntas nessa missão agora. É, tá junto, bacana. O comando geral da polícia militar, capitão Silva, vai formando um quadro de comunicadores espetacular. Isso é fantástico do relacionamento com a imprensa, isso é muito bom. É interessante notar também que as outras turmas também tinham, né, profissionais da comunicação, né. Então sempre parece que o pessoal ali... Inclusive, uma grande amiga nossa. Nossa, acho que é a Gabriela. Acho que é. Ela foi promovida a sargento recentemente. Foi promovida recentemente a sargento. E aí, o Gabriela, como é que é, campeão? E você? Vamos lá. Você escolheu a polícia militar, como é que foi? Bom, é... Me diz, o que você fazia antes? Eu era concurseiro, né, antes. Sou bacharel em direito. Olha aí, cara, dá uma olhada, ó. Entendeu aí como é que é o nível, como é que tá? É bem variado. Olha aí como é que tá. Bacharel em direito. Isso. Vai na polícia militar. Daqui a pouco vem curso pra oficial, né? Oficial. Tem curso pro oficial. Essa galerinha todinha aqui tá em cima. Essa galera toda tá lá. Tem... Tem... Existe um concurso para... Para... É... Sargento, né? Existe um concurso, não existe? Isso. Sargento. Sargento. Cabo e tal. Mas tem também o curso para oficial que você já entra, já vai pra tenente, né, assim? Isso. Então, esse curso aí é que a galera corre. É. A galera rala pra caramba, não é não? Três anos de academia, né, capitão? Isso. Três anos de academia. E a expectativa aí de sair esse concurso também. Tem um pessoal que já tá estudando, né, dentro do corpo de docente. Não, esse que tá... Esse que o Gabriel tá falando, que ele é concurseiro. Essa turma aí também, estudante, ele não para. Eu conheci... Mas atualmente a dedicação é 100% no curso e... É lógico, né? Porque... Fazer... Tem que fazer o melhor. Tem que fazer o melhor. Tem que tirar sempre a... A nota máxima no curso que tá fazendo agora. O foco é agora. Você sabe que o... O delegado Vlad, o delegado Vlad, tem uma história linda na polícia. Polícia militar do Pará, Salvegano... Ele era a polícia militar no Ceará, se não me engano. No Ceará, no Ceará. Foi soldado lá. Isso. E ele determinou a vida dele. Ele determinou. Ele determinou. Eu disse, eu vou ser delegado. E aí ele foi em frente. Outros que eu conheci, disseram, eu vou ser oficial da polícia militar. E vou chegar a coronel. E chegaram a coronel. Eu tenho amigos no Nordeste Brasileiro, que eu conheci como criança. E... São três irmãos. E os três irmãos, dois entraram pra polícia militar e um foi pra polícia civil. As duas meninas que entraram na... Aliás, o menino e uma menina que entraram na polícia militar, ela já é tenente-coronel. E jovem. E jovem. Tenente-coronel. E ele foi pra polícia civil, infelizmente. Ele foi... Ele foi assassinado em Timon, no Maranhão. Ele tava... Ele tava de folga. Ele tava de folga. E ao defender um... Ao defender o dono de um comércio... Entende? Ele foi... Ele... O marginal correu. Colocou o braço pra trás e atirou. E atirou a esmo. Ele não atirou mirando nele. Ele correndo e atirou. E pegou no... E pegou nele. Cara, era muito, meu amigo... Assim, criança. Que eu vi criança. Vi crescer. Vi... Por que que eu tô citando isso? Porque todos esses que a questão... Capitão Silva, que já passou por todo esse processo... Ele sabe que numa ocorrência... Ele sabe que ali vocês estão enfrentando... Não é brinquedo. Não é brincadeira. Não é coisa de... De... De ficção. É a vida real. É a história da realidade. Dos jovens que não escolheram. Que não quiseram passar. Né? Pravar o lado do bem e ficaram na marginalidade. Não é, meu amigo? É o Den Carlos que tá aqui comigo. O foco nosso é a corrida. Mas nós estamos fazendo esse preâmbulo aqui. Mas eu sonhei com um dia ter essa visão aqui na minha frente. É, tá vendo aí? Dessa aluna aí hoje... A Railana. Que tá estampando esse brasão da Polícia Militar do Estado da Amapá. Rapaz, eu tô emocionado, de verdade mesmo. É bacana. Porque eu ainda... Olha lá, olha aí, ó. Ainda lembro quando a Railana entrou pela primeira vez. Primeira vez, meu. Primeiro dia. Né? Passou pela... Pela porta de vida do Diário da Amapá. E foi pra redação com muita humildade. Todos os dias que essa menina... Eu tô sério, cara. Eu sou... Sou um cara muito emotivo, né? Eu ouvi a Railana. Mas eu lembro perfeitamente... Cada palavra que a gente dizia pra ela... Ela recebia aquilo com muita atenção, muita dedicação e aplicava. Aplicava. E quando eu soube que ela passou no concurso da Polícia Militar, eu disse... Rapaz, eu vou esperar o dia que essa menina vai vestir essa fada. E hoje ela tá me orgulhando aqui. Aqui mais, aqui mais, mais, mais. Acho que é uma das histórias mais... Mais bonitas, assim, que eu tenho, sabe? Dentro de uma redação. De poder ver um colega que... Vai muito além do colega de redação, né? Você passa a ter uma amizade verdadeira, sincera. E hoje você tá me dando orgulho. Um orgulho, assim, viu? 5, 3, 7. Do tamanho do mundo. É aquela coisa, né? Quando você torce pela felicidade das pessoas e a coisa dá certo, é sinal de que você também tá no caminho certo, assim, sabe? É compartilhar coisas boas, sentimentos bons, histórias boas. A gente vive num mundo de tanta desunião, de tanta violência, de tanta coisa. Essa semana, GB, você é testemunha disso. Eu fui conhecer um pouquinho dentro da história da violência dentro das escolas, por exemplo. E eu... Assim, a gente acaba absorvendo isso, né? As histórias boas e ruins que acontecem dentro das escolas. E é nesse momento que a gente se sente também, eu acho que, um policial, né? O policial, ele absorve isso também. Tem o profissional ali, o homem, a mulher, que tá carregando uma extensão do Estado, que é a farda que ele carrega, mas ali tem um filho, tem uma filha, tem um pai, tem uma mãe. E, apesar de colocar sempre o profissionalismo adiante, ele também tem lá dentro. Ele é um ser humano, né? Nós não somos uma máquina como essa aqui. Nós somos um ser humano e, vez ou outra, esse sentimento transborda. Mas hoje, viu, Railano, eu quero te dizer aqui, que eu tô extremamente orgulhoso de você. De verdade, você é... Que maravilha, que beleza. Você é um orgulho que, enfim... Muito grande. Emociona, né? É. É como o Elden Carlos tá com uma matéria especial, que é o Equinócio Verdade, que entra domingo. Ele gravou com o Major Alexandro. Sim. Gravou com o Major Ademar, contando essa história. A Polícia Militar tem um trabalho com o Proerde extraordinário. Um programa que surgiu em Los Angeles, que deu um resultado tremendo, veio para o Brasil. E esse lado social da Polícia Militar, que a gente tem divulgado bastante. Como hoje, estão aqui todos presentes, para divulgar uma corrida em prol das vítimas do Rio Grande do Sul. E a gente, nesse foco de divulgar corrida, que é sábado e etc, etc, etc e tal, a gente vai revelando para quem está em casa, a história de cada um que aqui está. Railana, jornalista. Juliana, jornalista. Gabriel Bacharel, em direito. Capitão Silva, que também galgou todas essas posições até ostentar essa patente de hoje. Professor também. Professor do curso? Ele é professor. Cara, eu vou te contar. Só fera. Polícia Militar. A Polícia Militar. Quando você olha para a Polícia Militar, é por isso que, sempre eu digo, fatos isolados que ocorrem, nós não podemos generalizar de maneira nenhuma. Jamais. Falhas, nós, como jornalistas apresentadores, temos, médicos têm, advogados têm, economista, bacharel, engenheiro, todas as profissões, seja quais forem, você vai encontrar elementos que... Mas você não pode generalizar. A Polícia Militar, a gente vem divulgando o trabalho social, o lado social, o lado de defender a sociedade, de garantir o nosso direito de ir e vir. E desses momentos onde todos se mobilizam para poder dizer, olha, nós estamos sentindo na pele o que acontece no Rio Grande do Sul. Mostramos duas matérias. Uma foi, uma foi, hoje eu mostrei hoje, foi mostrada ontem e antes de ontem foi mostrada. Salvamento por policiais militares, aplicando, aplicando a, 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 como é que é, o nome é aquela, de, 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 como é que é? É, 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 aplicando esse método de desengasgar a pessoa, tem um nome aí meio, meio, é difícil da gente falar, mas salvou a vida. E, outra equipe, acho que foi ontem, também salvou a vida de uma, de um, então, de uma mulher. E, e muitos que estão lá nas viaturas, fazendo parto de muitas mulheres que ganham o filho. E hoje aqui estão, gritando e dizendo, gente, vamos ajudar o Rio Grande do Sul. Vamos ajudar o Rio Grande do Sul. Vamos ajudar. Na corrida, agora, eu já falei demais, pronto. Vamos lá, Gabriel. Fala aí, Juliana, vai. Eu acho que é importante ressaltar na corrida, porque muitas pessoas estão muito sensibilizadas com todas as imagens fortes que nós estamos vendo nas últimas semanas, né, do que aconteceu. E muitas pessoas acham que não podem contribuir, que está muito longe e se sente, sente essa necessidade de tentar ajudar de alguma forma. Então, acredito que são para essas pessoas, para elas poderem, estarem colaborando, vocês podem ajudar, vocês podem contribuir. Vocês podem estar fazendo parte dessa causa, nesse momento, participando do Corridão Solidário e realizando a contribuição, realizando as inscrições. E, dessa forma, vocês podem estar ajudando. Então, se você sente essa necessidade de ajudar, mas acha que está muito longe e tal, não, está aqui, do seu lado, você pode ajudar. Está aqui no comando. Faça sua inscrição a partir de amanhã. Já começam as inscrições, nós já começamos a receber as doações e quem quiser participar do sorteio tem 1.500 pulseiras, né, dos sorteios e pode estar concorrendo a diversos prêmios. Então, sábado, hein, Gabriel? Sábado, né? Isso, sábado, a partir das 5 horas da manhã, a gente já vai começar a concentração, a largada está marcada para as 6 horas da manhã, é um percurso de 5 quilômetros. Normalmente, quem costuma correr com a Polícia Militar já meio que conhece o percurso, é aquele percurso que sai da Jovino de Noar, desce para a Orla, vai ali pela Beira Rio, desce pela frente do Ministério Público, volta para a Jovino de Noar e entra de volta no comando geral. Bacana, beleza. Como parte da programação, acho que é importante também falar, nós teremos algumas atrações, teremos DJs, teremos, que será o homem também do sorteio, terá aquela confraternizaçãozinha assim, para a gente estar celebrando a solidariedade do programa Paense. A doação com alegria, a doação com amor. Agora eu peço a vocês dois que acompanhem lá o Capitão, que vocês vão entrar ali ao vivo. Com certeza. No flash, é bom vocês ficarem ao lado lá. Tá ótimo. Bem, bem aqui logo. Obrigado, Juliana. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Railana. Obrigado, Capitão Silva. Vamos ao intervalo comercial e eu volto daqui a pouquinho. Eu volto.